Fala galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Survival, junto com Nuno. Boas pessoal. O que vamos fazer hoje? Vamos começar por sobreviver. A primeira noite. Por isso, sabe? Ah, que tal. O meu plano era sobrevivermos no Tart. Toma. Tantanam. 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 Prai, prai. Nexta. Prai, prai. Boa, eu já estou. Tantanam. A tomoço. Galera, nós vamos tentar encontrar uma vila Esperamos Não assina Batei nos pés Vamos lá Batei Tinha aqui um cat Não sei Cara, é que eu vou plantar Não Não esqueça de deixar o like. É importante. Então vamos andar por aí. Vamos ver aqui como é que tu tá indo. Não há tempo. Temos que começar a fazer a nossa vizinha. Pô, já tá a começar a me descer. Galera, o próximo vídeo vai ser de parkour. Uma pinha de parkour. Olha por aí. Tô aqui, ó. Olha a ver. Traz o monte, traz o monte. Volta pra trás. Já te vi. Subias? Não, anda cá. Tentou fazer aquilo. Olha galera, como tá? O super salto mortal. Olha galera, como tá a ficar de noite? E como eu sou muito cá, entra dentro da casa segura. Qual é esta coisinha? Segura, cá não era. Eu tinha madeira. Tenho, tenho, mas entra dentro da casa. E os caras que vão ser a nossa especial. Hum. Diz. Vamos pra todo. Não, 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 não. É, pá. É, pá. É, estúpido. Ai, caralho. Eu ainda não sou aí a ver nenhum morro. Pai não, porque eu acho que não tenho desmobilidade. Pai não tem desmobilidade, deixa-me desmobilidade. Ah, amiga. Já está. Começa no máximo. Abre. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Pô, meu. Que violência. Atalanta. Eu já estou, acho que ali é um zumbi. Está ali um zumbi. Ah, não entra. Vamos entrar até a casa segura. O que é que é? Eu vou cobrir uma destes aqui, senão que não é esperto. Queres entrar? Para, pá. Queria uma picareta, se achar, por favor. Não sou eu. É um zumbi. E temos pedra. Nossa primeira vitória. Pria tochas. Não, não temos carabão, mas podes formar carabão vegetal. Sabias? Certinho. Não vejo nada. Deixa-me se eu tenho a claridade. Não, mas. Já consigo fazer uma fornalha. Ajuda-me. Quanto? Pouca. Eu me vou te mandar a graça inteira. E quem é para cá, para baixo? Ah, não é? Ah, não é? E é madeira. Agora eu vou criar aqui algumas poxas, vou gastar estas 5 madeiras que aqui tem, para fazer carvão, peraí, não acabei, não acabei, que tal também trabalhaste, não tens madeira já feita, não é madeira feita, não é madeira feita, eu tiro o carvão, eu tiro o carvão, eu vou tapar aqui o carvão pessoal, ele dava logo 4, portanto este carvão é capaz de chegar, abre aqui mais, abre o caminho, aqui, deixa-me tirar a picareta, deixa-me tirar este aqui, desculpa, 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 ah, que foi, desculpa, 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 o que é que tu estás aqui? ah? não vejo nada não abrir, tá no máximo ai já que eu saio, pera ai, pera ai já que eu saio de nada mais tenta cá a finteira ah, está aqui o que é que ele humilhou? ah mano isso é um espeto, vai dá-me um coelho para o que você tem na tocha fiz uma chave fiz uma chave temos que retirar mais uma madeira vou retirar esta crefinteira daqui isso mesmo toma os restos, tá e o coelho? o que é? está aqui a continuação devolves-te na picareta? não, não vai para baixo não vai viver aqui era para tirar minérios mas minérios, não vai vou buscar uma espada, sai daí vai cá, vamos a largar primeiro espaço dá-lhe a picareta se acha eu não sei se quem quero vou fazer duas espadas dá-lhe um morado para cá a finteira pera ai só dá-lhe uma espada pode ser para ti não, nunca para a dica pode ser para ti fiz uma espada peixe não eu dei-lhe tantas espadas sério, gostei de fazer que era tochas toma esta espada, eu luto com a mão não, queres uma espada? velha, está ali na escada está ali na escada está ali na escada tem a picareta não, não é não, não é preciso da-me de comida vou lá fora matar a porta ó galera, tem aqui um truco muito bonito que é o que vais fazer? onde é que tu estás? já está a ficar de dia, não preciso deste buraco ah, não consigo estão com três vidas e meia vou fazer aqui uma mini ponto tá agora vou subir que susto galera ah, aranhas bonito eu vi ali uma vaca não não está com uma chave creepers tô ah! não Não, creepers, creepers xy tô aqui de cima vô vô gigante vou morrer, ajuda-me ajuda-me vou morrer, vou morrer estou enchido de creepers atrás de mim onde tu estás está aqui está a ver acho que sei o que está a ver é de nada, é de nada, é de nada é de nada, é de nada é uma maneira fácil de me adicionar nada a fazer tem que tirar umas coisas, não é? não, nem quero nem mais, velho ah, estás de creeper aqui, intrometido nada a ver aqui humm, estou cheio estou cheio estou cheio, estou cheio, estou cheio estou arrebentando também nem o outro sei para arrebentar também mas agora está arrebentando estou aqui, olha, nesta parte aí à tua frente a procura de animal-se e temos por aqui, galera e o próximo vídeo, depois continuamos até lá fui tchau 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 tchau